Eu sei que muitos aí devem ter lido o título e de cara pensado, mais um kickbait do cachorro com 337, como se eu fizesse esse tipo de coisa aqui, né, mas enfim. Não é mentira, AWP Dragon Lore por R$7,07. Talvez vocês aí também consigam, basta estarem atentos, estarem rápidos e obviamente contarem um pouco com a sorte. E ó, ainda nesse vídeo eu vou disponibilizar duas facas por pouco mais de R$10,00, sendo mais preciso R$11,00 e alguns centavinhos. Mas antes, eu preciso contar para vocês a história dessa Dragon Lore. Menos de 10 conto, véi. É louco. Eu tô ligado, mano, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom, que é o melhor, mas utilizado e confiável site para você comprar ou trocar skins de CS. Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado e clicando aqui em cima, você consegue ganhar até R$5,00 de graça. Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito, ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria R$100,00, aqui sai por R$65,00. O estoque do site tá recheado, então não perca tempo. Vá até o link da descrição e iria aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cotilum337, Rian aqui. Alguns aí já devem saber, mas pra quem não sabe, a AWP Dragon Lore não é mais a alpa mais cara do jogo. A Bungner passou a Dragon Lore há um bom tempo. Ainda assim, é uma alpa muito cara. Para se adquirir hoje uma Factory New, você vai pagar no mínimo R$10.600. Minimal Air R$8.300. Feud Tested R$5.800. Well Worn ou Bem Desgastada R$4.990. E a Veterana de Guerra em torno de R$3.750. Mas é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Dá pra ter Dragon Lore por R$7. Eu não tô falando de site de aposta, site de azar, enfim, site de skins no geral. Falando de comprar mesmo. Pagar R$7 numa Dragon Lore e na Steam. No último dia 22 a três dias, uma AWP Dragon Lore foi vendida na Steam por R$7,07. Aqui ó, pra quem não acredita. Há o registro, a gente não sabe quem vendeu, muito menos quem comprou. De qualquer maneira, foi quase um recorde histórico, porque pode não parecer. Mas no passado, uma AWP Dragon Lore já foi vendida por menos ainda. R$1,00. R$1,02, sendo mais preciso. Eu fico com dó, porque as duas hipóteses mais prováveis pra isso ter acontecido são tristes. A primeira é o cara ter vendido sem querer. Então ele foi anunciar a Dragon Lore por outro valor, ou então anunciar uma outra skin. Mas sem querer acabou clicando na Dragon Lore, não percebeu. Podia tá bêbado, desatento, dopado, sei lá. Coloquei na minha língua, fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é. E aí acabou vendendo muito barato. Ou então, o cara teve a Steam invadida, hackeada. O hacker anunciou a skin por esse valor. E antes disso, ele criou uma encomenda em uma outra conta, querendo pagar por essa skin essa quantia. De qualquer maneira, as duas hipóteses são trágicas. Fora que não vale a pena vender uma skin tão cara na Steam. Seja lá pelo preço que for. Isso porque quando você tem um saldo na Steam, como eu tenho agora de R$336,00, eu não consigo sacar essa grana pra minha conta. Além do fato da Steam tirar 15%, mesmo assim, vocês terem noção, antes dessa, né, que foi vendida por R$7,00, a última havia sido vendida por mais de R$8.400,00. Além daquela de R$1,00 que eu já citei nesse vídeo, temos uma venda por R$87,00 que já é bizarro. Uma por R$15,00 e outra por R$370,00 essa, mesmo sendo muito antiga, ainda assim é estranha, porque já nessa época, a skin varia muito mais que isso. Lembrando que a Madragon Lord é testada em campo. Mas e se eu disser aqui pra vocês, uma Factory New foi vendida por R$0,23. R$23,00. R$23,00 ou você não compra nenhuma bala sete bela. Aqui eu venho. Quem tem boca, fala o que quer. Essa vendida pouco tempo antes por R$93,00, já é assustador. Agora, R$23,00? Nada explica. Juro, absolutamente nada. Temos também uma Minimoware vendida por R$0,49. Uma veterana de guerra vendida por R$0,56 E mais recentemente uma por R$68 Até que não tem R$50 no Pix Daria um jeito de pagar R$68 numa Dragon Lore Já bem desgastada, olha que bizarro É a única que não tem Nenhuma venda absurda A venda mais barata registrada aqui na Steam foi por R$700 Que ainda é estranho Mas pela época até é um pouco mais aceitável Ah dog, mas Dragon Lore é uma skin antiga Lançada em 2014 Com certeza as pessoas fariam besteira Numa época que havia menos conhecimento Não, além do fato dessa Dragon Lore Que eu relatei ter sido vendida há 3 dias A Alp Gunginir que foi lançada em 2019 Também tem alguns registros bizarros Veterana de guerra bem desgastada Testada em campo e minimal wear Sem nenhum registro anormal Agora a Factory New é a mais cara Uma vendida a R$116 E se não desse pra piorar Uma outra mais recente vendida por R$15,53 Nem pra ser dólar Uma curiosidade é que uma dessas compras aqui Por R$10 mil foi do Neymar Isso ainda em 2019 ele comprou na Steam Por R$10 mil na época As pessoas meio que zoavam ele Por ter tomado a decisão de comprar na Steam Sendo que ele conseguiria muito mais barato Em qualquer outro site Só que olha que interessante O tiro aí da zoada saiu pela culatra Porque hoje Uma Gunginir Factory New Independente do float Ela custa pelo menos R$11.500 Ou seja, mesmo comprando na Steam O Neymar fez um baita investimento AK-47 Wild Lotus AK mais cara do jogo Depois obviamente das Blue Jams O registro mais bizarro aqui É de uma testada em campo Vendida por R$848 Aqui, mano Com certeza é um erro O cara que deveria estar querendo vender ali Por R$8.400 Alguma coisa Acabou esquecendo de colocar Mais um dígito Enfim Está aí o caro Já a M4 mais cara A Ralph Factory New Start Track Nenhuma venda esquisita Porém a Factory New Sem o Contrador Skills Uma vendida por R$1,19 E outra por R$0,79 Há também casos bizarros Envolvendo facas Então uma Butterfly Gama Doppler Foi vendida por R$56 Lembrando Uma skin de mais de R$2.500 E se não estou enganado Essa daqui foi uma Butterfly Emerald Passa dos R$14.000 Eu não tenho certeza dessa informação Mas tem algo na minha cabeça aí Que me faz pensar isso De qualquer maneira A venda mais emblemática De um item high tier Sendo dado na Steam De graça praticamente É de uma Butterfly Fade Vendida por Miseros R$3 3 centavos 3 centavos Uma Butterfly Fade Esse daqui é o menor registro De venda de um item high tier No mercado da Steam Não consegui encontrar Cara Nada mais baixo que isso E como prometido No começo do vídeo Duas facas aí Por R$10 Quer ver? Sendo mais preciso R$2 Quanto que está o dólar? R$11,31 Com duas facas aí Para dois de vocês Por R$11,31 O que vocês vão fazer? Aí na descrição Um link de formulário secreto Por que ele vai levar Esse nome de formulário secreto? Porque é só para quem vê esse vídeo Esse sorteio aqui Eu não vou divulgar Em mais lugar nenhum Ou seja, diferente de todos Os outros sorteios Que eu divulgo em vários vídeos do mês Esse daqui vai ser um pouco Mais restrito Não só apenas Para quem está vendo esse vídeo Mas também Para quem está assistindo o vídeo Até aqui Porque muitos aí já vazaram E aí né Para participar dessas duas facas Que deixa eu mostrar aqui Antes quais são Elas duas ali ó Boa Stained Ou então mão livre E Ursos Manchado Custam aí respectivamente R$11,177 E R$11,162 Você vai entrar no Keydrop Para fazer o depósito mínimo Com o cupom DOG Qual que é o depósito mínimo? 2 dólares Fez o depósito? Pode ser Pix Cartão de crédito Boleto Tanto faz Preenche o formulário Que está na descrição Certinho Na miúda Não conta para ninguém Não vai divulgar esse sorteio Para os seus amigos Fica só você É a sua chance aumenta Para cada 2 dólares Que você depostar Você pode preencher o formulário Uma vez Se depostar 4 Pode preencher 2 vezes Se depostar 8 Pode preencher 4 vezes E assim vai E aí ó É muito importante Que na hora do depósito Vocês cliquem em um desses dois links Aí da descrição Ou da Carambit Ou da Butterfly Por quê? Fazendo o depósito de 2 dólares Por um desses dois links Além de poder preencher o formulário E concorrer Aquelas duas facas Vocês também podem concorrer Ou a uma Carambit Marble Fade Ou a uma Butterfly Autotrônica E aí esse sorteio é automático Já dentro do site Com 2 dólares Usando o cupom DOG Além de 10% de bônus E 50 centos de graça Para quem entrar no site Pela primeira vez Vocês vão concorrer A 3 facas Se vocês quiserem depostar 2 dólares no link da Carambit Mais 2 dólares No link da Butterfly Aí são 4 facas Que estão em jogo Enfim Não tem segredo Desse formulário aqui E é isso manos Espero que vocês tenham gostado Só lembrando aqui no canal Com o Jogo 367 Todos os dias tem vídeo novo Então se inscreva Ative o sininho Eu e o Rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo dia No canal com o Jogo 1337 Falou Tchau 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 Tchau